No Jornal da Noite de ontem demos a notícia de um caminhão furtado na guarda que foi recuperado em Chaves pela polícia graças a um sistema de localização. Assim que foi conhecer este dispositivo que permite conhecer todos os detalhes do veículo no qual é instalado. Artur Falacho não esperava que o sistema de localização que adquiriu fosse útil tão rapidamente. Na empresa que instala e gera o sistema foi possível seguir o percurso do caminhão, da guarda onde foi furtado, até Chaves onde seria recuperado pelas autoridades. O caminhão vinha na A24, saiu conforme se pode ver aqui o trajeto a azul e agora vamos aproximar para ver a zona onde está o armazém e onde a viatura foi detectada através do sistema WebEye. Aqui há uma série de movimentos da viatura e é aqui este armazém onde se encontrava o caminhão dentro do armazém com a referida carga. Uma vez que nós temos acesso à página de todos os nossos clientes, conseguimos no máximo um período curto de 1 a 2 minutos entrar no sistema e ver a localização e foi daí então que detectámos o carro a cerca de 300 km da zona onde tinha sido roubado. O dispositivo da localização fica escondido e funciona com GPS, mas também com sinal de telemóvel para ser detectado mesmo em locais fechados. Custa entre 199 e 1500 euros, consoante as informações pretendidas e uma mensalidade dos 20 aos 48 euros. O mapa mostra vários caminhões em toda a Europa, só esta empresa já monitoriza mais de 20 mil. Além destes, até os movimentos dos carros dos colaboradores são seguidos a cada metro. Este sistema, como qualquer um no fundo que anda nesta área, permite um leque variado de opções, desde localizações, acompanhamentos, ver o desempenho dos motoristas, troca de mensagens através do sistema de GPS. Portanto, tudo o que fará rentabilizar, digamos, as empresas e optimizar também os custos das mesmas. Neste caso, o David circula na margem sul do Tejo. De 15 em 15 segundos, o mapa traça a rota e mostra o percurso em tempo real. A caminho ou quando chega ao destino, o condutor pode enviar uma mensagem escrita. Aqui, confirma que chegou. Não diz onde, mas basta ver o mapa para descobrir. O sistema trouxe-nos precisamente ao local onde se encontrava o veículo. Pode ser, de facto, uma ferramenta importante para que casos como o do caminhão roubado na guarda tenham um final feliz. Rui Pedro Reis, Fernando Almeida, SIC. Rui Pedro Reis, Fernando Almeida, SIC.